35 Y 205 Está marcado nesse Nesse Nessa carcaça aqui Acabei de enrolar o estator Dia 17 de 8 de 2020 Placa da mão E.P.A. 1097 Factor 150 2019 Beleza Aqui pessoal a importância de testar O sistema de carga com a bateria carregadinha Essa moto veio com o farol desligado Ele veio de São Paulo O estator estava em curto Com o Terra Em curto eu não digo, tinha 5 ohms Dez ohms de resistência entre A fase O bifásico e o Terra Estou com 14 volts na marcha lenta Para o ligado Agora eu vou ligar a bateria dele Vou ligar, está desligada a bateria Vou ligar a bateria Liguei a bateria Está vendo, não sobe Deixa eu apertar aqui o parafuso Desligado Desligado a bateria Na marcha lenta, ela está subindo Então agora eu vou prender aqui O Terra Deixa eu apertar Apertei Como essa bateria veio de São Paulo Sem carregar Aí oh Vou desligar a minha bateria Medi a tensão aqui no Na moto Tem um rapaz que está mexendo Em uma XTZ Ele fez onda completa Tudo Mas ele está com uma bateria Super ruim A bateria bichada De no break Vou ligar aqui agora Porque a bateria está descarregada A bateria descarregada Não dá para você sentir Se a moto está carregando bem Ó, essa aqui é a bateria Deixa eu prender aqui E prender o negócio aqui Não está saindo fora Ó, a moto está aqui Está na marcha lenta Ó, eu vou acelerar, ó Não sobe Aí você pensa que a moto está com problema Mas não A bateria está descarregada Eu sei que quando eu fizer Mexer na moto Coloca a bateria carregadinha É só isso aí Essa moto é 2019 Está com 100 mil quilômetros O rapaz é moto Moto táxi É moto Moto boy, né Então é só isso